E a cobertura ao vivo no dia da votação, você acompanha aqui na TV Gazeta. Eleições 2014, chegou a hora da decisão. Neste domingo, dia da votação, o estado todo ligado na TV Gazeta. A movimentação dos eleitores na capital e no interior, cobertura ao vivo durante a programação, os primeiros resultados da apuração. É neste domingo, TV Gazeta, nas eleições 2014.